Secos, o espaço seco, rasgam-se os fogos por entre eles. A cortina está aberta e ali naquele palco começam as emoções a vaguear. Um nervoso útil, um sorriso, um olhar estanque, uma lágrima contida, um coração acelerado, um tremor incómodo, um nervoso grotesco. Um susto, um gemido, uma expectativa, uma surpresa, um grito, um recusijo. Uma palavra, um silêncio, um manifesto inesperado, uma série de ideias, uma mente. Fã, um calor estranho, um rampio, um calor maior, um rampio. O suor pulsante, o corpo pulsante, o ar ofegante, o sol promocido. Secos, o espaço secoam. Esquiam-se os fogos por entre eles. A cortina está aberta.